Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferentinho que eu nunca gravei no meu canal. Quem são baixinhas vão se identificar muito. Eu vou estar gravando para vocês alguns perrengues que a gente baixinha passa, né? Mas assim, eu amo ser baixinha assim. Se eu pudesse ter um centímetro a mais, eu teria. Né, Billy? Eu me sentiria melhor. Não reparem, olha os cachorros. E aí eu vou estar mostrando para vocês alguns perrenguinhos que eu passo assim dentro de casa, sendo baixinha, que se eu fosse um pouco mais alto, não passava isso. Primeiro eu vou mostrar como que eu coloco meu carrinho, o carrinho do Enzo, que eu coloco ele para estar sentado. Sim, só que não fica muito inclinado. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera. Principalmente eu esqueci o nome dela, gente. Acabei de olhar e já esqueci. Minha cabecinha está bem leve. Vou estar mostrando aqui. Está aqui o carrinho, né? E olha ali aquele monte de roupa para passar. Ontem era domingo, hoje foi segunda. Ontem foi domingo, né? Hoje é segunda. E eu falei, eu não vou passar roupa no domingo, porque eu não gosto de estar fazendo muita coisa no domingo, porque na semana fica tudo desandado. Então aqui, ó. O máximo que ele está... Deixa eu mostrar aqui de longe, Billy. Está assim, né? O máximo que eu consegui colocar ele inclinado foi assim. Aí, onde que eu falei para ela, eu respondi no comentário dela. Vou ver aqui. Vou virar aqui. Vou ver assim. Melhor, né? Que é aqui, ó. Nesse... Billy não, Billy. Passa para lá. O Billy está aparecendo no vídeo, olha aí. É nesse cordão aqui, ó. Aí, o que acontece é só apertar, porque ele... Quanto mais colocar aqui para cá, ele fica deitado, né? É só apertar ao máximo. Para mim, ele tinha que ficar assim, mais inclinado, né? No caso, eu teria que apertar aqui mais um pouco aqui, ó. Dá para ele apertar mais um pouco aqui. Então, é nessa cordinha aqui que ele aperta para ficar sentado. Que o bebê fica sentado, né? Eu deixei assim, que eu não quis deixar muito... Então, assim, ele fica até mais ou menos assim, tá? Espero ter ajudado você. Beijo. Então, mostrando assim o primeiro perrengue que eu passo bastante. Vou estar colocando o celular aqui no chão para mostrar para vocês. Ui! Olha isso, gente. Billy, deixa eu mostrar. Olha, o primeiro perrengue para quem é baixinho, ó. Olha a calça. Que beleza, né? Né, Billy? E se? Então, primeiro perrengue. Muito bom. Então, essa calça aqui, eu tenho que usar ela... Não, Billy, deixa eu mostrar. Com um salto grandão. Um saltão. Para ela não ficar assim. E eu amo essas calças, assim, ó, de boca. Amo, amo. Billy, tá bom. Deixa eu mostrar. Deixa eu pegar o Billy para ele deixar eu mostrar. Então, assim, ó, o primeiro perrengue. A gente anda pisando na barra da calça, né? Ó, o Billy. O Billy quer aparecer. Oi, Billy. Só começar a gravar. Os cachorrinhos ficam malucos. Então, eu vou estar mostrando o segundo perrengue. Mas nada que um bom salto... Deu para ver aqui. Nada que um bom salto não resolva. Mas esse perrengue é horrível, viu? Para quem é baixinho. As calças sempre ficam muito grandes. E as outras também é normal. Sem ser essas mais largas assim. Fica muito grande também. Vamos para o segundo perrengue. Então, o segundo perrengue. Eu já tentei essa coberta aqui. Que eu teria que colocar ela ali em cima do guarda-roupa. Como vocês podem ver, eu não consigo casar aqui em cima. E aí, vamos para o perrengue. Eu tenho sempre que colocar uma coisinha. Ui! Eu vou colocar aquele puff ali, porque ele já está aqui. Aquele baú. E vou estar colocando ele. A coberta. Então, assim. Se não tivesse ele para esse puff aqui... Vamos subir. Agora alcancei. Que beleza. E vamos pôr. Então, assim. Sempre é uma peleja. Para pegar as coisas de cima do armário. Desse tamanho aqui. Agora eu vou descer. Então, desci. Lá em cima ali também é o mesmo processo. Então, esse é um dos... As barraxinhas que se identifica aí. Um dos segundos perrengues. Que tudo que a gente quer pegar lá em cima... Lá em cima, assim. É guarda-roupa. É armário. A gente tem que colocar uma cadeira para subir, né? Então, vou mostrar o meu último perrenguinho assim. São vários perrengues. Mas para o vídeo não ficar muito grande, vou gravar só alguns perrengues. Um perrenguinho assim que é bem complicado. Mas nada do que paciência de que a gente não consiga viver tranquila. Vem comigo, vem. Vou pegar as coisas em cima da geladeira. Para colocar lá em cima, lá em cima dos armários. Tudo precisamos da nossa amiga cadeira, né? Para pegar as coisas. Então, assim. Eu coloco as coisas. Não vou dar problema porque está uma bagunça. Porque é perigoso cair tudo mais, gente. Aquele armário lá em cima mesmo tem que subir na cadeira. É fácil, não. E assim, o perrenguinho... Que é até engraçado. É pegar roupa na máquina, né? Estou mostrando para vocês aqui como que é o perrenguinho. Vamos lá, né? Tenhamos roupas para pegar. Aqui eu estou tendo tapete. E aí, o que acontece? Eu já faço assim, ó. Já dou uma... Uma espremidinha assim. Eu já vou colocando as roupas aqui. Aproveitando, já vou trabalhar aqui junto com vocês já. Então, assim. É sempre na pontinha do pé. Não sei se está dando para mostrar porque eu estou gravando. Estou gravando solzinha. Principalmente assim, quando vai pegar... Ai, calcinhas assim. Partes pequenininhas. Igual a roupa do meu bebê também. Eu tenho que fazer esse pequeno esforço. Porque eu tenho que fazer esse pequeno esforço. E aqui eu vou gravar. E aí... E aí...